Boa noite a todos, a todos os presentes que nos assistem no canal da Prefeitura de Cúbio. Meu nome é Carlos da Varenga, sou o presidente do Cúbio, fui designado a presidir a audiência pública hoje. Deu por aberto, então, a audiência pública diferente ao processo de manifestação de interesse para a titulação da licitação de estacionamento dos ativos nas vias e áreas públicas do município, onde serão apresentados estudos e os crescimentos das manifestações públicas recebidas do setor de compartilhamento e do pacto. E aqui, um pouco de breve, resumo o cronológico dos fatos. Iniciou-se em 3 de março, desde o último momento, o protocolo junto à superintendência de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, a manifestação de interesse privado, chamada MIP, pela empresa que estaciona votativa. Em sequência, na data de 12 de maio de 2021, ocorreu a publicação do decreto 22.882.2021, que constituiu o grupo técnico de trabalho do GTB, então responsável pelos dados necessários a condução do procedimento de manifestação de interesse, PMI, do Programa de Parcerias Público-Privadas e Conceções de Fulgamento. Em 13 de setembro de 2021, o Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas e Conceções autorizou os procedimentos de publicação do edital de chamamento público, elaborado pelo grupo técnico de trabalho, no citado decreto, dando início à abertura do procedimento de manifestação de interesse, PMI. Em 7 de outubro de 2021, foi publicado no diário CELO Municipal, o aviso da chamada pública, PMI 002 de 2021, descrevendo o procedimento de manifestação de interesse para a apresentação dos estudos técnicos, destinados à modelagem do regime jurídico técnico, econômico e financeiro, efetivando a licitação de implementação e gestão das áreas de assessoramento das vias públicas, no fim de 2021, mais precisamente, na data de 30 de dezembro de 2021, publicou-se o diário oficial, os extratos do termo de atualização do processo PMI, número de atentadores de 2021. Assim, a partir da aprovação do relatório dos estudos, referente ao chamamento público, então, já esclarecido, em 1 de agosto de 2022, o Parque do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 27 do decreto municipal 17457 de 2017, publicou-se o diário de convocação dessa audiência pública, a quem tivesse interesse de participar da apresentação dos estudos provenientes do procedimento de manifestação de interesse, PMI, que será feito pela empresa Rizzo Parque e Movimento SA, e está sendo realizado na data de hoje. Ressalto, por fim, que os estudos serão apresentados, são disponibilizados aos interessados do interesse eletrônico, redemobilidade.pnr.sc.gov.br, barra rotativo, barra PMI. Então, hoje, passar a palavra, aqui, na apresentação, faço a apresentação breve da mesa, a minha esquerda, a Secretaria de Mobilidade e Manejamento Urbano, Michel Micron, e a minha direita, a doutora Roberta Borges, diretora da Rizzo Parque. Ela irá fazer a apresentação hoje. A dinâmica da audiência, hoje, nós iniciaremos com essa apresentação, nós também irão fazer alguns esclarecimentos sobre a construção pública, alguns pontos que foram posicionados. Depois, nós passaremos a manifestação pública dos inscritos brevemente, e aí, já esclareço, como nós iniciamos a audiência, às 18h05, até às 19h05, são abertas as inscrições, se quiser se manifestar. Quem se fosse manifestar, será provado a inscrição, terá três minutos para a manifestação, e três segundos para o encerramento do seu raciocínio. Ficarão, por, encerrado, o tempo que fala, a gente vai encerrar a fala da pessoa e passa para o próximo, que irá se manifestar. Eu acho importante a gente se registrar, que está sendo gravado, essa audiência pública, assim como será registrado em atos e disponibilizado publicamente todos os dois atos, a atos da população. E, após a manifestação de todos, a gente vai retornar para esse encerramento da audiência. As dúvidas podem, de qualquer dinâmica aqui da audiência, pode ser tiradeta na restrição, na qual a restrição das falas. Essa audiência não terá um debate propriamente pedido com a mesa, mas também teremos escolher essas manifestações e serão analisadas oportunamente. E registra-se. Por fim, eu acho importante ver que vai estar sendo gravado, e nós vamos disponibilizar para o momento. Eu vou passar, então, a palavra, antes de passar a palavra para o professor Alberto, a nossa oportunidade de planejamento de mobilidade no município, para você dar a sua iniciativa. Chão, parabéns. Obrigado. Agradecer ao Carlos por assumir mais essa missão. Eu acho que eu sou hoje no município mais calejada, para tocar a audiências públicas, como demonstramos durante o nosso diretor. agradecer a presença da empresa, em especial à doutora Roberta, que vai fazer a participação dos estudos. O fundamental para nós, quando a gente optou, entendeu a necessidade da PMI, através de uma promocação de uma empresa, ela também vem de encontro para uma estratégia que a gente já imaginava para a questão da mobilidade. Estacionar nas linhas públicas não é um atendimento simplesmente ao usuário ou ao lugar de estacionar, mas é parte do sistema de gestão do trânsito. O estacionamento, para dizer assim, o trânsito imobilizado, faz parte de uma política de mobilidade. E a democratização, o estilo dessas vagas, é fundamental. Porém, Florianópolis, diferente de outras cidades, ela tem características urbanas muito peculiares, como se demonstrou no dia de hoje, no plano diretor. Inclusive, eu quero constar que a gente, eu diria que tudo que fosse relacionado a estacionamentos que surgiram entre as 3 mil contribuições do plano diretor, a gente vai encaminhar como contribuições, talvez indiretas, mas para fortalecer conselhos, que não são as perguntas objetivas, mas eu acho que tudo colabora. A gente precisa, a estratégia que se tinha era, realmente, a gente tinha uma operação antiga, que não contrata um título, não estava rodando adequado, a gente precisava estudar um modelo mais perene, ao longo prazo, e é o momento que a gente estava. E esse modelo mais perene tem que entender as diversidades do território, que é isso que a gente colocou no termo de referência. A gente tem que conseguir criar um mecanismo que, o principal não seja a arrecadação, para que a empresa que ganhar, depois dessa construção da estação, por essa estatória, ela vai ter os seus resultados, mas o foco principal é que conviva a parte do estacionamento como mais um instrumento de mobilidade. Então, toda a parte de preocupação que a gente colocou no termo de referência é que há, e assim espero que a apresentação demonstre isso, ou a gente consiga adequar o M&E, nesse sentido, ao máximo, é que gere resultados para o transporte coletivo, tanto financeiros, mas também como operacionais, que a gente estenda situações de estacionamento onde não houver vias públicas, a gente pode ter outras características, como são, é muito claro, em alguns bairros gastronômicos, que a gente não tem vias públicas suficientes para estacionar, então, buscar outras alternativas, essa foi uma provocação, que a gente use a política de estacionamento para desfavorecer, pode até parecer uma contradição, doutora, mas o nosso termo de referência é que a gente quer não incentivar o uso do automóvel, então, isso não é uma contradição, é uma política, e aí nós vamos ter que ser inteligentes na construção dessa concessão, para que isso ocorra de maneira sustentável no processo e contribua para a parte de humanização da cidade. Então, espero que tenhamos sucesso aqui na apresentação, a gente sempre tem experiência no plano diretor, que a audiência pública ali é um fato gerador também, então, por isso que a gente tem a consulta pública aberta a mais dias, então, tanto aqui, ou quem tiver assistido, depois de economizar o vídeo, que estiver assistindo, que vai deixar o vídeo, pode efetivar contribuições na consulta pública, a partir, inclusive, do que eu vi hoje, que a vida capturou hoje informações, para poder fazer seu juízo, e o plano diretor foi assim, foi uma experiência bastante produtiva também. falando do plano diretor, bem muito nessa dinâmica, porque a gente está pensando as cidades, se nós tivermos sucesso no plano diretor, exatamente a partir de uma reestruturação dos bairros, a partir do modelo de desenvolvimento orientado ao transporte, e criação de centralidades. E essa criação de centralidades, provavelmente, vai ser amanhã, então, a gente, dependendo do prazo de concessão, de áreas de estacionamento, ao longo do tempo, vão ser necessárias nessas centralidades, que a gente já tem, os mecanismos de gestão do estacionamento nessas vias públicas dos bairros, num crescente, para que a gente aparta essas centralidades, também, de forma organizada, com uma boa gestão, do que a gente chama de meio-fio da cidade, talvez, para os territórios mais estudados, que, em postar no meio-fio, a gente vai, espera-se, que seja um modelo bastante aberto, para que a gente possa ir adaptando, ao longo do tempo, e balizando a proposta, de como estacionar, com uma ampliação de áreas de PDS, e redes de clube de área, e assim por diante. A equipe técnica, já fez uma pré-análise, de algumas demandas técnicas, que acho que foram encaminhadas, para terminar, para a empresa, que foram gratuitos, gratuitamente, para não ser construídas. E eu acho que é isso, estamos aqui dispostos, a colaborar, o que for possível, para empresas, construir seus trabalhos, e o município, também, conseguir entregar, alguma licitação, e que tem bastante participantes, muito bem. Eu vou passar, então, para a Berta, para a presença. Obrigada, Michel, obrigada, Carlos, boa noite a todos. Um cumprimento ao que o Michel disse, é muito importante, essa audiência pública, porque é o momento, de a gente escutar, e adaptar o projeto. O projeto, ele é um projeto, ele não está finalizado ainda. Então, a gente corre, contribuições, hoje, inclusive, o nosso conceito, contribuições, já recebemos, um portal da diretora, contribuições maravilhosas, pertinentes, e que a gente, inclusive, vai trazer esse debate, aqui hoje, para que a gente construa, um projeto geradouro. É um projeto de 20 anos, que tem que atender, a necessidade da população. É para isso que a gente está aqui. Então, de novo, a contribuição, é de extrema importância. A PMI, por si só, ela permite isso. Então, uma breve introdução da PMI, o procedimento de organização de interesse, é quando uma iniciativa privada, traz soluções para a administração pública. E cabe à administração pública, analisar as soluções, e adaptá-las para o melhor da população. O Grupo RISO, vocês conhecem bastante, da RISO Parque, porque ela já está aqui, hoje, no Torre Anópolis, mas é o Grupo de São Paulo, nós temos diversas empresas participantes do grupo, desde empresas de estacionamento contativo, de publicidade, nós temos um banco digital, enfim, nós somos um grupo que segue vários segmentos. O diferencial do nosso projeto é que nós não estamos entregando só estacionamento contativo. Então, a partir do período de referência que foi elaborado pelo município, nós criamos soluções de mobilidade urbana. E o que nós entendemos que é o futuro? É um projeto que tem a superfabilidade, então, ao longo do nosso assunto, a gente escrever várias ferramentas sustentáveis como utilização de veículos elétricos, como distribuição de pontos de carregamento elétrico e do Florianópolis. Nós estamos dando preferência para os rodais que são sustentáveis, então, os dias vão ver bicicletas, patinetes, ao longo do nosso projeto. Tecnologia, porque nós entendemos que cada vez mais as pessoas procuram facilidade, então, o estacionamento rotativo, ele precisa trazer ferramentas tecnológicas com vários meios de pagamento para facilitar a posição do usuário. Temos também a mobilidade urbana, então, os senhores vão ver ao longo da nossa comunicação em que a gente estimula o transporte público coletivo. Então, a gente criou até uma solução para o modo mais político do Olímpico que é a integração dos modais, justamente para a gente estimular o transporte público coletivo da cidade dos senhores. E o acolhimento, o nosso projeto é que ele prevê tanto o acolhimento de funcionários que já existiam na concepção anterior, funcionários que hoje trabalham no sistema educativo, como também de ambulantes e pessoas que hoje desviam do estacionamento. Então, a gente tem casos de panelinhas, vendedores, que estão hoje nos estacionamentos fazendo a sua vida. E o nosso projeto acolhe eles também através de construção de quiostes e espaços para que eles possam assim realizar a sua atividade laboral. A primeira etapa do nosso projeto foi o diagnóstico. Então, para a gente propor uma solução, uma limpeza e diagnosticar quais são os problemas de Florianópolis. Eu vou passar um breve vídeo só como resumo que foram muitas horas de filmagem, muitas horas de nossos arquitetos e engenheiros que ficaram logo verificando problemas de fluidez, problemas de fias congestionadas. Pode passar. Pode passar. Tchau. 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 Então, a partir do diagnóstico que os nossos arquitetos urbanistas e engenheiros realizaram, a gente propõe uma solução. E a nossa solução, ela adota a metodologia que a gente chama de copo cheio. Onde a gente prevê estacionamento rotativo. Onde é necessário. Onde o copo está quase cheio ou transbordando. São áreas que não tem mais vagas. São áreas em que você não tem espaço mais para colocar carros. Então, quando a gente em Lisboa, por exemplo, nós não temos espaço físico para estacionar veículos ali. A lavoura da concessão, ela tem um espaço reduzido, tem muito trato ali na alta decorada. Inclusive, uma preocupação nossa, se os senhores repararam no vídeo, foi a salonalidade. Os senhores recebem turismo. Então, o estacionamento rotativo não precisa um ano inteiro funcionar em todas as áreas. Porque você tem áreas que não precisam de um estacionamento na baixa temporada. Você não tem fluxo suficiente para você ter a cobrança ali. Mas, na alta temporada, com a vinda do turista, existe necessidade de organizar esses espaços. Com isso, a gente propõe a solução que chama-se Roda Floripa. Por que Roda Floripa? Essa logomarca foi criada por nós. Fique à vontade para contribuir uma logomarca diferente. A gente sempre aceita contribuições, mas é um ciclo. E a gente entende que o estacionamento rotativo, ele faz parte desse ciclo. por isso que é o Roda Floripa. Então, a gente prevê as integrações dos diversos rodais disponíveis, desde o estacionamento rotativo, até o ônibus, até a bicicleta. E a gente entende que no trânsito é necessário que todos esses modais funcionem de maneira conectada. Por isso que é uma roda, é o ciclo do Roda Floripa. As áreas de abrangência do projeto, eu vou passar os bairros para terem conhecimento, São Estreito, Coqueiros, Trindade, Santa Mônica, Lagoa da Conceição, Centro, Praia Mole, Barra da Lagoa, Inglês, Poupa das Camas, Praia Brava, Cachoeira do Bom Jesus, Canas Vieiras, Jurerê, São Papi, São São Paulo de Lisboa, Rio Tavares, São Peste e Lagoa do Perí. Entretanto, não são todas as áreas que vão funcionar o ano inteiro, como eu disse inicialmente com os senhores. Então, nós temos a divisão, inclusive, pelo antigo, pelo diretor de conselho, que é das áreas predominantemente comerciais. Então, tudo aquilo que é área comercial, explicitamente comercial, vai funcionar o ano inteiro, das oito às dezoito de segunda à sexta, das oito a meio-dia aos sábados, o horário que já está hoje, num total de 6.386 vagas. Temos dessas vagas 314 de mortos, 417 de idosos e 189 de deficientes. nós temos as áreas que são de isolamento turístico. Então, são as áreas que não vão funcionar o ano inteiro, só vão funcionar nas épocas em que vocês têm a alta temporada aqui, que seria julho, dezembro, janeiro e fevereiro. O horário de funcionamento das 10 às 20 horas, de segunda a sábado. Nós temos 5.127 vagas previstas para essa área de isolamento turístico, temos 379 de mortos, 322 de idosos e 155 de deficientes, respeitando o percentual da lei federal, que é 5,102%. Nós temos também no nosso projeto o MOB Mais Floripa, CELA CELA Logo Marca, são áreas específicas que na finalização vai receber a logomarca do MOB Mais Floripa, que serão áreas de estacionamento e que você vai ter essa integração dos modais. Então, são áreas próximas de terminais rodoviários, próximos terminais de ônibus, onde o usuário vai poder stationar o seu veículo particular ali e fazer uso do transporte público coletivo para se locomover na cidade. Não quero usar o ônibus, não tem problema, estamos prendendo bicicletas elétricas, em que o usuário vai poder deixar o seu carro privado ali e usar a bicicleta ao longo da ciclovia para se deslocar na área central ou numa área de praia. Não quero usar a bicicleta, não tem problema, estamos prendendo também patinetes elétricos. Em áreas específicas, como Praia da Joaquina e Santa Flávia de Lisboa, em que a gente tem uma dificuldade de espaço de estacionamento, nós estamos prendendo um ônibus elétrico que vai levar o usuário do bolsão de estacionamento até a praia em pontos específicos. Ali na Praia da Joaquina, os senhores vão ver depois o vídeo, nós tivemos um ônibus elétrico que de um bolsão de estacionamento vai percorrer até a Lagoa da Conceição. Então, a pessoa está na Lagoa da Conceição e ela quer curtir praia lá na Praia da Joaquina. Vai ter um ônibus elétrico que vai ter só esse trajeto. Então, o tempo de espera desse usuário vai ser pequeno e ele vai poder fazer uso disso através de uma tarifa única, que é a tarifa do Móvel Mais Floripa. E aí, o que é necessário para o estacionamento rotativo de sucesso? Nós precisamos de taxa de respeito, taxa de ocupação e tarifa. Então, o nosso projeto é sustentável nesses três pilares. A gente precisa que o projeto de construção tem uma concepção sustentável ao longo do tempo financeiramente e não quer desmobilidade urbana. Como o Michel mesmo contou aqui, o nosso projeto é que a gente diminui o assunto de veículos na cidade. Então, você não vai ter tantos carros circulando na cidade porque nós vamos dar preferência para outros modais integrando esses outros modais. E o futuro não é o carro. O futuro não é o carro. A gente sabe que cada vez mais as pessoas vão utilizar aplicativos para se locomover, vão utilizar carona, transporte compartilhado. O carro é um modal que daqui talvez 50 anos, 30 anos, deixe de ser o principal do Brasil. E essa é a preocupação que nós temos que ter hoje para que a gente construa uma concessão que seja uma concessão que vai durar pelo menos 20 anos do projeto. Por isso, nós precisamos da taxa de respeito que é uma bem-vada de fiscalização do funcionamento rotativo, nós precisamos usar a ocupação, quer dizer, quantas quantos tratados de vias que estará ocupada. Aqui a gente tem essa modalidade, na alta temporada a ocupação é alta, mas na baixa temporada não é. Então isso também é o que a gente apresenta no estudo. E também a tarifa. A tarifa tem que ser suficiente para reintegrar o funcionário ao mesmo tempo que ela não pode onerar o usuário. Então a gente precisa sempre beneficiar o usuário. então a gente cria ferramentas e nesse projeto quem quer pagar menos é o usuário. E uma ressalva, aqui é uma concessão pura. Então o município não vai ter despendios nesse projeto. Muito pelo contrário, ele vai receber a verba. E essas vergas têm que ser destinadas à mobilidade urbana. Então até essa preocupação nós trouxemos. E aí um pouquinho de estudo econômico de como a gente chegou no valor de tarifa. Não sou economista, mas vou explicar um pouquinho de como a nossa equipe econômica definiu o valor de tarifa aqui de Florianópolis. A gente empreendeu um total de vagas. Hoje totalizou 14.770 vagas para ser exata. essas vagas elas têm uma taxa de ocupação média de 25% a 30%. Por que média? Porque você tem uma taxa na liberdade. Com isso a gente fez o CAPE. São os investimentos iniciais dessa concessão. Nós estamos preverendo uma concessão que não é apenas um funcionamento rotativo. Então diferente de outros estais de outros editais que só preveram o investimento inicial ou doutorga e sinalização aqui a gente prevê construção civil a gente prevê ônibus elétrico a gente prevê uma série de investimentos que totalizam ao longo de 20 anos 74 milhões de reais. Sendo que 36 milhões de reais serão investidos nos primeiros 3 anos de concessão. Qual é o tempo de obra? Em quanto tempo essa concessão tem que estar apta a funcionar? o cronográfico inicial é de 6 meses a 2 anos. Então assim existem áreas que serão entregas em até 6 meses que terão que sair em pleno funcionamento e áreas que serão construídas ao longo de 2 anos. Com isso a gente faz o cálculo da outorga. A outorga inicial definida desse projeto foi de 3,6 milhões. Ou seja, para qualquer poder de iniciativa privada poder participar desse pertâmbio terá que pagar para o município de Florianópolis 3,6 milhões de reais e também uma alta mensal de 5% do faturamento. Notem que o nosso modelo é diferente do que vocês já tiveram no passado. No passado a outorga era por vaga. Aqui nós estamos sendo uma outorga por faturamento. Quer dizer o quê? Que há um porcentagem daquilo que foi efetivamente faturado. Com isso a gente começa a fazer os cálculos da tarifa. Então hoje a tarifa da cidade de São Paulo é de 5 reais. Só que 5 reais é uma tarifa que todos os dias se torna cara. A tarifa não pode ser nem cara e nem muito barata porque a pessoa que vai utilizar o ônibus ela vai preferindo usar o carro particular dela. Então a gente precisa ter uma tarifa que remunere o funcionário que desestimule o uso do carro privado ao longo do tempo mas que também seja justa. Então a gente fez um estudo de mercado das tarifas hoje vigentes do estacionamento lucrativo ao redor do Brasil e chegamos a um valor médio de 2,97 reais que foi fundado para 3 reais. Então o valor de 3 reais ele é por hora temos que nas áreas turísticas que são estacionais é de 5 reais justamente porque a gente tem um excesso de turistas a gente tem um excesso de veículos nas áreas então a tarifa ela é diferenciada. o projeto prevê a geração de mais de 150 empregos como que isso vai funcionar? Nós estamos prevendo uma concessão que além das tecnologias vai ser também um fator humano então ao longo de todo esse perímetro de vagas dessas 14 15 mil vagas nós teremos funcionários da futura concessionária que vão fazer desde orientação até venda e até auxiliar na centralização apenas do serviço então além dos investimentos que serão realizados pela futura concessionária a gente prevê também geração de no mínimo 150 empregos para o município. Eu vou abordar um pouquinho sobre a tecnologia do projeto até porque a gente recebeu bastante contribuição nesse sentido nós tivemos um app e neste app algumas funcionalidades mínimas como cadastro para que o usuário não precisa sempre fazer um cadastro toda vez que ele for estacionado ou na zona azul nós teremos um mapa de vagas inclusive para algumas contribuições que nós recebemos que seria muito bacana se tivesse um app que mandasse a localidade das vagas disponíveis então a gente já incorporou inclusive a contribuição existe isso já no projeto prevemos encargas e o PIS como forma de pagamento também. O Smart PDV o PDV é um ponto de venda então como forma de auxiliar o comércio e a gente tem mais uma ferramenta de aquisição do estacionamento rotativo a gente prevê nos pontos de venda como pontos de comércio do estacionamento como que funciona é um sistema em que o comerciante tem uma comissão sobre a venda que ele realizar dentro do estacionamento rotativo hoje é muito utilizado em diversos municípios aqui em Torinova não tem muitos pontos de venda atualmente mas é muito muito bom para o comércio porque o usuário muitas vezes ele entra ali só para comprar o ticket de 3 reais mas ele vê no caixa uma água um salgadinho um servidor de celular então o comerciante não só faz a venda do estacionamento rotativo como ele consegue também vender produtos e tem uma comissão sobre a sua venda durante a pandemia a gente seria muito diverso no comércio de que as vezes as pessoas entram na loja só por causa do estacionamento rotativo porque no banco resolveu uma competitividade essencial e a renda daquele comerciante era só a porcentagem que ele tinha do estacionamento rotativo porque as pessoas não mais procuravam o comércio central e isso é uma forma até de você comentar o comércio do área central que as vezes não é devidamente favorecido os monitores como eu disse são uma importante ferramenta que a gente tem porque pessoas votam de pessoas e nem sempre todo mundo tem facilidade com tecnologia principalmente idosos então pra gente ter um sistema que seja democrático e que atenda a todas as necessidades a gente precisa do fator humano por isso que a gente prevê os monitores na rua muitas concessões como por exemplo a cidade de São Paulo não tem mais a figura do monitor só que a gente entende que nem todo mundo tem a facilidade de investir num app nem todo mundo tem a facilidade de se deslocar até um comércio que as vezes não tem uma rampa de acesso mas o monitor vai poder afiliá-lo nessa posição então mais uma vez a nossa preocupação é uma democratização dos meios de pagamento e aqui um pouquinho sobre a fiscalização que a gente prevê a tecnologia da OCR pra fazer filmagem então a gente vai ter uma fiscalização por vídeo monitoramento que foi recentemente regulada pelo CONTRAN serão feitos os vídeos dos veículos esses vídeos serão transmitidos para uma central de monitoramento aqui do município dos senhores onde então será feita a avaliação eu vou mostrar um exemplo de como essa fiscalização pode ocorrer então aqui a gente fazer um sistema inteligente que vai conseguir através das câmeras do vídeo ou mágico nos dados dos veículos verificar no tempo real o seu salão rotativo com isso diminuir a impuridade diminuir a inflação de trânsito e auxiliar o município nessa área que é tão difícil com isso Bom, dito isso, o nosso ideal e aquilo que a gente espera desse projeto é que seja um projeto de 20 anos duradouro, que entregue a mobridade urbana e não só cobrança, por isso a gente teve várias contrapartidas do futuro concessionário. E dentro dessas contrapartidas, como eu mencionei anteriormente, são obras. Então, a nossa equipe de arquitetura fez um vídeo de exemplo dessas obras, em que a gente espera que o futuro concessionário entregue algo semelhante ao que a gente projetou. Então, na Praia da Joaquim, a gente prevê toda uma infraestrutura, tanto para o banista, contra o comerciante. Então, são quiops que serão criados para que o comerciante possa fazer a sua amenda ali. Com infraestrutura de plantas, lixeiras e o ônibus eléctrico, como eu mencionei dos senhores. E vai fazer só a rota, com a fina, com a lona, com o comerciante. Determinamos. Um despedindo. Tarde, atrapalha. Um despedindo. Tudo bem, de frente. Um despedindo. Um despedindo. Um despedindo. Um despedindo. Um despedindo. Um despedindo. Previa, vamos conversar com o comerciante dos osndores. Segundo, três, três, quatro, cinco ou seis. Primeiro, a revitalização do estacionamento dos efeitos, hoje, com arborização, inclusive. A fecha de mercado principal. 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 Vamos lá. 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 letzte como o próximo episódio vigileiro. Lógico que hoje a realidade do brasileiro é a utilização do carro e a gente tem que o carro e a gente tem que um carro e essasaudiojas lavam militações a aviar dia. Com isso, senhores, essa era a última contribuição que a gente recebeu, nós recebemos várias, mas todas no mesmo sentido, então a gente trouxe as mais relevantes aqui para a audiência. Vou passar a palavra para o Carlos para lhe dar continuidade. Obrigado, professor. Parabéns pela apresentação. Então, pessoal, nós vamos conversar nas organizações até agora, nós tivemos três. Ali, o Ivan vai me auxiliar. Quanto ao que eu passar a palavra para o manifestante, teremos uns três minutos para falar, que eu vou chamar pela aula de inscrição. E o primeiro é o Edio Leite. Só me diga, o Edio Leite pode utilizar. Fico aqui mesmo. Isso, porque daí vai aparecer também ali na gravação o... Pode, pode usar. Pode, pode, pode... Pode, pode, pode... Pode, pode aparecer aqui, pode... Aí, você já está presente. Pode, por favor. Primeiro, primeiro, parabenizar a Riso aí pela bela apresentação, pela bela proposta. Isso, nós temos que evoluir, nós temos que evoluir o serviço na medida que o mercado evolui, que as pessoas também criam novas necessidades. E, no nosso ponto de vista, eu falo no nome da Cilheria do Programópolis, aqui, por representar a entidade. O projeto, ele é um projeto que atende bastante a essa demanda que a gente tem. A gente fica feliz também por ter tido contemplado vários bairros, porque é uma luta nossa de muitos anos, implantar a Zona Sul em várias regiões desse bairro. Isso é uma necessidade muito grande. E, assim, nós vamos estar estudando essa proposta. A gente pretende contribuir para que, se tiver alguma coisa, a gente possa ajudar a evoluir essa proposta na consulta pública. Mas, na apresentação, algumas dúvidas me surgiram aqui. Deixa eu só colocar outras. Se os valores da tarifas, eles preveem uma correção automática anual, para que não seja bem vazada. E quais os tempos máximos de permanência? Hoje, nós temos a atitude da Zona Branca, Zona Sul, né? E, acho que vocês estão propondo também uma zona específica para turismo. E quais são os tempos máximos de permanência, se você já tem entrado nessas indústrias de proposta? E fica uma sugestão já de idade, que eu acho que é o que nós vamos apresentar na consulta pública, que é a previsão de estar também em Zona Sul e em horários noturnos. Tanto na sazonalidade, nos balneários nossos, onde ocorrem o grande número de pessoas com as horas praias, e também nas vias gastronômicas nossas. Eu acho que é importante a gente poder estender o trabalho da Zona Sul, para poder atender esses locais nos horários noturnos também. Bom, muito obrigado e parabéns novamente. Obrigado, Zona Sul. A correção, ela decorre de lei federal, então a própria Lei nº 9.7 prevê que a tarifa tem que ser reajustada anualmente, então sim terá um reajuste anual pelo IPCA, PIN IPCA. Os tempos de permanência hoje, nós estamos trabalhando, de duas horas na área comercial e de até cinco horas na área turística. Só que não foi entrevistada ainda, isso é entrevistada sobre a análise, e hoje era uma oportunidade para que a gente apresentasse, discutisse. Peço perdão direto no slide, mas eu não passei para os senhores. Horário noturno. Nas áreas turísticas, a gente aprende a recuperação até as 20 horas. Acho também muito pertinente essa sugestão, porque vocês têm um fluxo alto de veículos nessas áreas, nas vias astronômicas e até na praia, que podem ser além desse horário. Nós temos alguns países que têm algumas vias específicas até as duas da manhã. Então, vias que você tem boate, você tem um restaurante, você tem operação noturna e sem dia até a madrugada. Então, acho que é algo que a gente pode analisar nas vias específicas e criar as diferenciações de tempo de permanência. Muito bacana a sua contribuição, agradeço. Obrigado, André. Então, a gente encerra as manifestações, pergunto se o secretário ou o senhor querem fazer alguma coisa para você ensinar aí, para encerrar bem. Então, vamos. Eu queria só dar uma pergunta, os critérios para a habilitação da participação do processo são aqueles disponíveis no site, tem termos de referência e aqueles são os critérios. E eu só queria entender uma coisa também para ficar a cargo da concessionária, a implantação, a disponibilização do ônibus elétrico, o copo de cilio, tudo é o cargo da concessionária. Obrigado. O edital, ele prevê a possibilidade de consórcio, então pode ser que a gente tenha empresas consorciadas que entregam essas obras ou uma única empresa que faça tudo. E também, os critérios de habilitação a hoje são os que estão previstos lá no portal, que são critérios de acordo com as normas do TCE, pode ser que ocorra alguma operação ou outras contribuições que a gente receber. Se for suprir a tecnologia ou adicionar outra, isso sempre vai ser operado para uma operação final. Aquilo ali é o edital, que é o edital, que é a diferença todo o nosso projeto. Posso... É possível quebrar uma operação e fazer mais uma pergunta? Sim, pode. A outra pergunta que surgiu, e que é uma dificuldade, e que, em todos os momentos, tem que avisar na zona de uma cidade. A pergunta é, qual é a garantia de que o poder público vai efetivamente penalizar as pessoas que não estão com a adequação na via pública, estacionais na via pública? Isso é fundamental para que, realmente, a coisa possa prosperar. Então, eu gostaria de ter essa dúvida. Obrigada pela segunda oportunidade. Como a gente disse inicialmente, para o estacionamento rotativo ter um estacionamento de sucesso, a gente tem que ver a taxa de respeito. Então, as pessoas precisam respeitar o sistema. Qual que é a condição prevista no código de trânsito, para quem não faz a decisão do TCE, ou quem extrapola o tempo de permanência? Medida administrativa, que enxu. Medida punitiva, cinco pontos na carteira é muita grave. Então, o nosso sistema, ele prevê métricas em que você vai ter o sucesso de desempenho, não só na consulta na área, como também no ente público, para você garantir que, com a fiscalização de maneira online, com vídeo monitoramento, você sai, em tempo real, um carro e um trator, e com isso aplica as finalidades previstas no código de trânsito. Então, o sistema, ele tem dentro do Colcá, os critérios, em que você vai alterir essa taxa de respeito. Você aumenta a taxa de respeito, o município ganha menos autórica. Você diminui a taxa de respeito, o município ganha menos autórica. Então, são mecanismos previstos e contratos para estimular a fiscalização do sistema. Mas vai ser automático? É automático? Recebe-se as imagens na central de monitoramento do município. O agente de trânsito previstica de maneira reposta, mas o tempo real é a tração de trânsito, por fim de monitoramento, e por isso é feito o álbum de tração. Se o município não praticar a multa? Se o município não realiza a multa, ele corre em tração legal. Então, a gente tem tanto de renúncia de receita até outros crimes que são praticados. Só que o edital e contrato, ele experimenta me referir aos administrativos, que é o que eu falei para os senhores, quanto maior a fiscalização, maior a taxa de respeito, mais o verbo o município vai ter para obras de mobilidade urbana. Então, é um pagamento essencial para que a gente melhore a cidade de Florianópolis. Quando saiu no CONTRAN a resolução do ACR? Paulo, o que é o vídeo monitoramento? Vídeo monitoramento. Agora é 2022. Abril de 2022. Saiu a resolução do CONTRAN que regula o vídeo monitoramento. O vídeo monitoramento, mas não o vídeo monitoramento do ACR. O vídeo monitoramento das câmeras estão lá no vivo, né? Aí nós temos uma série de questões, porque o próprio Módulo de Trânsito Brasileiro prevê que você pode fazer a fiscalização desde que você tenha um equipamento homologado. Então, desde que ocorra a homologação pelo DENATRAN, você pode fazer a autuação pelo ACR. Pessoal, então, em vez de terminar, queria uma inscrição para a fala. Não tenho mais inscritos. Bom, aproveitar para fazer algumas perguntas, espero que não sejam colocadas. Já estamos estudando pela equipe técnica. E talvez já sejam até para orientar o público presente e que está no plano de nosso time. Um, se é possível incorporar, a gente vai, inclusive, demandar isso no estudo, né? Se é possível incorporar o poder público, pratique tarifas diferenciadas, deixar margem para isso, para que a gente consiga, em algum caso, ter uma política de zona diferenciada, em algum hotspot no centro, na área central, que queira inibir, o estacionamento, se é de zonas mais caras que outras, e que isso, de que forma isso entraria na política de preços, se é possível, que vocês componham essa planilha funcional para que isso seja absorvido, né? Se é legal isso, desde que formas poderiam ser previstas, desde que talvez possa ser, né, para o pessoal da mobilidade, um instrumento importante para fazer um acompanhamento, né, desse passo a passo, que inibir, permitir e evoluir ativamente na questão da mobilidade. Acho que era isso. Muito obrigado. Eu vou fazer a minha fala de encerramento, agradecer a todos, né, respondendo a Roberta, acho que ela e o Paulo desencendo a questão. É possível, sim, nós temos tarifas diferenciadas, é possível a gente ter que limpar tarifa, como é possível a gente aumentar a tarifa, o contrato já estabelece mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, com o processo administrativo, um rito já definido de como isso pode acontecer. Nós podemos, por exemplo, diminuir a autória mensal para que você diminua a tarifa, ou então a gente pode aumentar a autória mensal e aumentar a tarifa. Tudo isso são ferramentas econômicas disponíveis para a gente dessa pública e a futura concessionária. Na verdade, essa não resolve, porque o rodativo é para... O senhor, é só porque, assim, senão, certo, eu faço um esquema de discursos, por isso que a gente pediu, inclusive, o senhor falou que tem inscrição, né, eu te dei direito a fala, eu tenho que ter ele, portar só para seguir a regra, e a gente ter aqui uma ordem, eu vou pedir só para um encerramento, mas para a gente conseguir encerrar, se dá um encerramento para você. Mas pode, eu me fazia essa orientação profissional e a gente ter essa imprensa para o treinamento. Então, eu vou perguntar se pode ir em horários, também, diferente de horários, de pico, de manhã, você não está a ocupação completa, você vai ser mais barato, depois, perto do meio-dia, você, às duas horas, quando você tem a ocupação diferente, você aumentar esse preço, para realmente aumentar a rotatividade. Não, e finalizar, esse é o preço mais elevado. Se eu nunca vi isso em prática, em nenhum encerramento rotativo, seria muito bacana. Talvez a gente não consiga, porque é necessário você ter uma fixação, por decreto da tarifa, e aí você alteraria essa tarifa, de acordo com o horário de pico, seria até complicado, se tem essa tecnologia, não só tecnologia, mas o app teria que ter uma inteligência, inteligência, para determinar o horário de pico, e assim definir a tarifa. O usuário poderia até ficar confuso, mas é algo que a gente chama solução, que eu nunca pensei, e olha, eu sou um funcionamento rotativo, estou agradecendo já nessa causa, mas a gente pode, talvez, pensar em algo nesse sentido, porque faz sentido. e sobre isso. Obrigado, presentes de todos, uma boa noite, e vai me encerrar, para vocês, para nós, eu tenho certeza. Pessoal, a gente está iniciando uma outra audiência pública, aqui no Auditório ao Lago, sobre os investimentos em educação do vídeo, quem quiser participar da convidada. Obrigado. 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 Obrigado.